Olá pessoal, nesse vídeo assim como no anterior, vamos falar sobre a aplicação da PCR, só que agora com variáveis contínuas. O que seriam essas variáveis contínuas? Seriam variáveis mensuradas em uma reta, em um conjunto de sequências. Exemplos disso são espectros de emissão, de energia, de massa, de raio-x. Então, este exemplo 2 que eu vou utilizar é o exemplo de espectros de emissão do LIBS, dessas mesmas amostras de resíduos eletrônicos, que foram, esses diferentes tamanhos de partículas foram partilhados e analisados em LIBS. Então, eles foram gerados, né, espectros dessas 57 amostras, com 12.289 variáveis, ou seja, 2.289 linhas de emissão. Então, vamos pegar esse conjunto de dados, importar ele para o R e fazer os cálculos de PCA. Então, vamos lá. Vou fechar aqui para não causar problema. Então, já estou com o RStudio aberto. Então, vamos carregar novamente aquelas bibliotecas anteriores, né, que é a FactorMine, FactorExtra, OpenXLSX e o DevTools, certo? Como já foi instalado a biblioteca no vídeo anterior, o DataPre, então nós só vamos carregar. Vocês vão ver que não vai dar nenhum problema, viu? Não virou nenhuma daquelas palavrinhas vermelhas. Então, agora podemos importar os dados. Então, vamos lá em PortDataSearch, FromExcel, lá em Browse, vamos escolher o exemplo 2 do LIBS. Então, ele vai nos dar uma pré-visualização desses dados. Como eu quero apenas os dados de espectro da amostra e não nesse primeiro rótulo aqui, que é com as linhas de emissão, vamos, então, aqui escrever. Então, a coordenada dessa, ou seja, a coordenada de a região que os dados estão, aqui vai ser a B1 e vai até a BF 12.289. Vocês podem ver, então, ele pegou os 12.289 dados e as 59 amostras. Então, vamos importar. Vai demorar um pouquinho, porque é um arquivo um pouco pesado, mas gerou. Vocês podem perceber. 12.288 observações e 57 variáveis. Como eu disse, as variáveis, para nós, nesse cálculo, não são as amostras, mas sim as linhas de emissão. Então, vamos ter que transpor esses dados. Então, para facilitar novamente, nós vamos chamar de X todos esses exemplos de dados. A função para transpor no R é T. Então, se abre T, abre o parênteses e vamos colocar o nosso conjunto de dados, escrevendo o nome dele. E logo, o próprio R já indica qual é esse conjunto de dados. Agora, vamos apertar Enter. Então, aqui nós vamos, sei lá, gerou a nossa matriz X com os 12.288 variáveis e 57 amostras. Até abriu ela aqui no próprio R. Certo? Arquivo bem grande. Então, vou fechar e vamos dar sequência aos cálculos. Bem, então agora vamos fazer o pré-tratamento desses dados. Como eu havia comentado, esses dados são variáveis contínuas, ou seja, são espectros de emissão do equipamento Libs. Então, esses dados, eles têm que ser centrados na média. Então, vamos escolher esse tratamento, centrar na média e dar um run. Então, ele automaticamente vai calcular ali, como vocês podem ver, esperar carregar um pouco, uma matriz com esses dados centrados na média. Então, vai gerar uma matriz. Dado um pouco pesado. Vou fechar, esperar um pouco e abrir de novo, para ver se eles carregam. Não. Como é um conjunto de dados um pouco grande, ele vai demorar bastante para carregar. Então, eu vou fechar aqui para não causar travamento no computador. E vamos à sequência. Bem, então, depois que nós já pré-tratamos esses dados centrados na média, vamos calcular, de fato, a PCA. Então, como eu havia comentado no vídeo anterior, vamos utilizar a função PRComp, e vamos colocar ali, entre parênteses, o valor da matriz centrado na média. Então, é X, CM. Vamos dar o run. Então, esse aqui vai demorar um pouquinho mais. Opa, já calculou. Ele calculou bem rápido a PCA para esse conjunto de dados. Estão todos aqui já. Agora, eu vou selecionar as outras três últimas linhas, né? Essas três últimas linhas, elas vão criar uma matriz loading, uma matriz score, e uma matriz com as varianças explicadas. Então, já foram criadas rapidamente. E agora, vamos para os passos mais pesadinhos, que é geral plotar os gráficos. Então, eu selecionei aqui a primeira linha, que vai gerar o gráfico dos scores. Então, vamos dar um run. Opa, gerou o nosso gráfico de scores. Se eu clicar aqui em zoom, nós podemos ver os scores para 57 amostras, né? Onde que tem aqui uma componente principal 1 explicando 50,2% e a componente principal 2 explicando 27,2%. E que está o nosso conjunto de dados, né? Lembrando que tem como você copiar essa imagem e salvar como PDF, salvar no próprio Excel. Só clicando com o direito do seu botão, clicando em Salve As, e você pode salvar como PDF, como JPG, certo? Ou então, você pode copiar direto a imagem, né? Copy Image, e colar no Word, no Excel, né? Em qualquer outra planilha de seu interesse. É bem simples. Ela tem a função de exportar também, caso você queira exportar. Você salva ela da maneira que você quer, em PNG, em JPG, em TIF. Ou exportar ele em PDF. Ok? Então, vamos calcular agora o gráfico de loadings. Esse é um gráfico um pouco mais pesado, porque eles são com as 12.000 variáveis, né? Vocês podem ver, ó. Virou um gráfico de loadings com as 12.288 variáveis. Porém, como elas têm muitas variáveis, essa variância é ruim de se aplicar. Vocês podem ver que tem um conjunto de dados emaranhados aqui. Então, por acaso, esse conjunto de dados emissão tem uma maneira de diferente, né? De visualizar esses loadings. E vamos para a variância explicada. Então, a variância explicada foi calculada. Podemos ver, ó. São para as duas primeiras componentes. E as demais são quase nulas. As demais 57 componentes principais. Então, o próximo passo, depois que calculamos, seria, de fato, salvar esses arquivos. Exportar eles no Excel. Então, como no vídeo anterior, eu vou salvar novamente na pasta exemplos, mas pode ser alterado, né? Você vem, copia o caminho direto da pasta, cola aqui e pede para acertar lá. Como no exemplo anterior ele já estava acertado, ele vai aparecer aqui. Então, agora só selecionamos novamente, né? Esse conjunto de informações ele vai salvar lá nessa pasta. Lembrando que você pode alterar, né? Caso você não queira confundir com outros arquivos, você pode vir aqui, ó. No score out, load out. E alterar o nome dele para ele não ser confundido. Você pode alterar para dois, né? Ou então, como o anterior foi feito para concentrações, aqui você pode colocar para emissão, né? Então, ele vai gerar uma matriz para o Excel com esse nome e posteriormente vai transformar e converter ele no arquivo Excel. Então, selecionei, score out, vou dar o run, né? Bem, rapidamente ele gerou, né? Gerou os arquivos e foram salvos. Vocês já podem ver aqui, ó. Nas listas, todos foram salvos. Deu score out, load emissão, score emissão. E vamos lá na pasta para ver se está salvo. Ó, já está salvo. Temos scores de emissão e os loadings de emissão. Vamos abrir. Os scores de emissão. Então, os scores de emissão. Então, vai ter aqui, ó. São as 57 amostras e as 57 componentes principais. Você pode pegar isso e alterar no próprio Excel, gerar seus gráficos, classificando manualmente no Excel. O mesmo dá para fazer com os loadings de emissão. Ou seja, que então gerou, né? Os loadings das 57 componentes principais, né? Com as 12.288 linhas de emissão do LIPSI. Bem, então aqui eu finalizo os exemplos utilizando, calculando a PCA no RStudio. Os próximos vídeos eu vou ensinar o cálculo da PCA na linguagem Python. Então, espero vocês no próximo vídeo.